Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Seven Day Sodaque no canal Abel Joga, estamos de volta aqui na frente da fábrica, eu tô aqui com o Camargo Fala aí Abel, fala galera Beleza, o Camargão, então aqui tá com a gente, a gente vai ver se a gente acha mais ácidos aqui Eu até vou fazer um bombombo aqui, galera, e não esquece, o canal do Camargo tá na descrição, tá? O canal do Opalão também, a gente acabou gravando três vídeos na sequência, a gente se empolgou aqui Desculpa aí Opalão, mas o Opalão assim que vai dar, no próximo dia ele vai tá gravando com a gente A gente vai postar aqui os vídeos com ele jogando junto, com certeza Eu vou guardar aqui uns itens, ó Também não esquece de seguir na SteamCraft, gente, onde eu tô fazendo live todos os dias Inclusive live de Seven Days to Die E segue nós lá pra gente ver vários vídeos de Seven Days e jogar junto, né? Vocês podem participar na live, dar suas dicas e tudo mais Deixa eu subir aqui Subir não, deixa eu botar aqui Botar o ácido aqui também Pena, pena, pedra, pedra, pena Vou colocar a carne e o couro aí Tá, beleza, larga tudo que tiver aí pra não desperdiçar Ah, tá trancado Deixa eu destrancar aqui A marginária abriu Opa Cuidado aí, tô ouvindo zumbi Ah, tá com medão, né, gente? Então hoje é o dia de invadir isso aqui, gente Vamos começar por onde? Vamos subir com frames, né? Extrato de testosterona Ah, é, tu pegou do urso isso aí Isso aí é bom pra fazer aquele item que carrega vários itens, tá ligado? Pode encher o inventário Opa Beleza Deixa eu só guardar mais coisa aqui Deixa eu guardar aqui isso aqui também que eu não vou precisar Eu sei que aqui dentro tem muita gasolina Mas é o que a gente tem ácidos também Nossa, eu já saí pegando bala aqui Vamos rachar já Deixa eu botar isso aqui É, já tô ouvindo aqui Vamos rachar essa porta Vai Que dificuldade Show de bola, gente Show de bola Porque eu tenho muita gasolina A gente tem que achar gasolina aqui Adoidado Olha aqui, camarão Olha isso aqui Meu Deus Tem um zumbi aí Dá um tapa aí Não, eu vou recolher já tudo aqui Porque tem gasolina E olha, cuidado Falando nisso Aqui tem um zumbi no chão É, tô com pouca flecha de metal também Tá valendo Agora eu tenho um martelão aqui Pra chamar na ponta Não vou nem atirar aqui Vai que eu acerto Vai atirar e eu atiro Só o que fala Não tô falando no jogo ou não? Oi? Não Não tô falando Não, beleza Lá no jogo tem que segurar a V Sim Toma Passei de nível Quatro pontos de habilidade pra gastar Show Aí sim Nossa, cara Quantos barril a gente pegou aqui? Ah, caramba Tem um zumbi aqui Vamos quebrar Vamos matar tudo Cara, eu peguei 25 barril aqui Meu Deus Ué Esse zumbi tá fazendo barulho? Eles tão quebrando alguma coisa Vou ver se as vixeira que tem Ah, aqui, ó Aonde? Ah, aqui, ó E aí, que você vai morrer, rapaz Cuidado aí, calmado Uhum Eu te ajudo aí Acertei o camargo, eu acho Ainda bem que não dá dano, né, gente? Aquele gás que eu vinha ali Levei um tapinho de levezinho, mas... É, foi um tapinho de leve Agora que eu vi a hora também Caraca, três horas já Ó Eita Caiu lá de cima Sim, caiu do teto Aí Descobrando do nada O que que ia ver assim? Não é do nada, cara Tem uma escada ali Tem outro andar aqui Ah, tá Não tinha visto O cara quando usa drogas, né, gente? Calma, cara Zumbi Nossa, errei o martelaço Nossa, eu tô errando tudo aqui também Nossa Aí Esse zumbi tava meio invisível, né, cara? Pegar as flechas aqui Pega que eu não usei flecha nenhuma É, pelo jeito aqui não vai ter o que a gente queria também Esse aqui tem um baú aqui Nossas partes elétricas Tem um cantinho Mas eu prefiro ir lá por baixo Tem mais coisa, mas é Vou tentar não se alongar Dá pra não ter urugu aqui, né, cara? É Antes não foi legal Deixa eu comprar, gente Como eu vou usar bastante agora esse martelo Eu vou comprar aqui Eu já comprei dois Aumentar um pouco de força Show Acho que ganhou Ainda não Tem um baú aqui Várias meses Caraca, você não me dá um rosnado Que saiu É, tem uns zumbis que dá medo, né, cara? A rosnada que ele tá fazendo parece um cachorro, tá? Nem dá ideia Ah, e aqui eu acho que tem cachorro, cara Não duvido Ai, 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 ai Não te duvido que tenha Vamos lá Quebrar isso aqui Deixa eu já transformar Esse, qual o óculos que eu tô usando aqui? Ah, é o que eu tô usando já? Tem um zumbi de fogo ali Opa Que zumbi que é esse? Cara, nem sabia Ah, aquele motoqueirão lá Sei lá que chama motoqueiro O que é? O biker, sim O grandão Aquele parrudão Aquele zumbi é satanista, gente Que lá é do mal Peraí que correu atrás Gente, aquele dia e da noite É Matou os dois, né? Acho que foi o dia que eu morri também Ó, deu um burulho estranho agora Não é gordão, cara? Ah, não vou bater Porque senão vai curar o negócio Não cura, cara Que aumenta? Ah, às vezes aumenta Por causa que bate um Que às vezes conta o teu dano Masarminha Tem outro aqui, ó Onde? Aqui Nossa Mesma quantidade de vida Vamos lá, gente Assaltando aqui a loja É, depois a gente já tem que correr pra casa Mais ou menos isso É, você tá de bike Eu vou correr literalmente É Eu vou de bike Para fazer já mais uma roda Tem quase duas bikes aqui Aí sim A gente vai esperar o próximo episódio Que o Palão vai estar A gente vai se achar um hotel Também Legal Tá? Deixa eu quebrar Ai, que isso? Ah, foi tu, cara? Chegou na zumbi, né? É que eu apertei pra Bater no cló Porque eu virei E escutei barulho Fui agredido pelo Camargo Camargão, não faz assim nessa amizade Madão, que susto Sim, eu cheguei no zumbi Me acertando, né? Ai, fazendo zumbi? Aí, tem, ó Quase que eu Me dou de cara com ele Morre, maldito Opa Que coisa Para, agora que eu acertar Quase havia um tapinho aqui Aí Morreu Lazy H Ali tem o zumbi, roda O zumbi de fire Caraca, esse zumbi de fogo Faz o mesmo barulho Do feral Feral mesmo, né? Ah, pior que é Tá parecido mesmo Nunca tinha Olha aqui, ó O que será que tem aqui em cima? Opa Tem um vault aqui, ó Nossa, 7 mil de vida Fica mais fácil quebrar o chão Ah, 300 Que idiota, né? Meu Deus Não adianta botar um vault E pra descer É, mas se descer aqui Vai quebrar a perninha, né? Tem uma escada aí, ó Sim, vamos quebrar o redor Eu acho que vai cair, né? Agora quebra aqui Tem uma escada Tem uma escada sim Mas a gente tem que Sim Não caiu nesse negócio inteiro Tá bom Aí caiu, caiu, né? Vai ficar me acertando? É isso agora? Caraca Não cai o bagulho, meu? Isso é Isso é antifísica Nossa senhora É, que ele tá ainda preso nas laterais aqui Começando a ficar com fome Ok Ah, ele tá apoiado na escada Deixa eu quebrar a escada Ih, pera aí Quebrou o meu Meu Deus Que isso? Caiu Caiu muito bugado Vamos ver o que tem aqui dentro Duas caixas Ó, deixa eu apoiar o Messias Não sei o que tá fazendo aqui Mas tudo bem, né? Oh, caramba Tem um bicho que tá em algum lugar E abre o olho Sim, tá fora Vamos ver o que tem Bastante Nossa, bastante bala Olé Olé Muito loot nesse lugar aqui Sim Deixa eu descer lá fora Pra arrumar o meu Martelo Aproveitar Vamos matar aquele xaver Aqui na porta Oh, chato Será que ele é pra ser um ferral? Não, ele não é um ferral queimado Ah, o barulho é igual Pois é Deixa eu Nossa, tem muita coisa aqui Aqui vai pro inventário Quer um óculos XP? Opa Tem aqui Eu esqueci de te falar Eu peguei um Eu tinha pego um aço, cara Onde é que eu botei? Ficou a certeza que eu tinha pego um aço Aço? É Ah, pra arrumar o Pra arrumar Acho que isso aqui Deixa eu ver se a marreta é com Ah, não É com metal Show de bola Ah, vamos continuar aqui dentro Cadê o óculos? É no baú? Tá, no baú Cadê, cadê? Ah, tá Ah, agora fica nerd Aí sim O Huss e os dois aíudo Dois aíudo Caramba Ó o O biker aqui, ó Vou pegar pra ti Vou pegar pra ti Vou pegar um monte XP Eu só fico aqui Comperiando o XP Nossa, que vesgo Cara, o martelo Nossa, come muito XP o martelo E aí Bota Só coisa boa Se o zumbi tá batendo no carro Vai explodindo, vai não? Vai Sai de perto que explode mesmo Pelo barulho Ele já explodiu Explodiu Opa, mais um cofre aqui Cofre, umas coisas aqui Gasolina aqui, peguei Show É, acho que eu achei bom até agora, né? Mas tudo bem É É É Ó, caramba Quase que eu tirei sem querer A gente tem que parar de procurar, né? É, então Quando a gente tá procurando Eu não acho nenhum Ninja Olha a focaria aqui Ó Tô ficando com fome Será que tinha mais comida lá? Não lembro se tinha Acho que não Ah, tem umas batatas lá Ah, é tua aqui? Ufa, que susto Vi só Vi só umas perninhas andando A gente tem Meu, eu dei lá vendo zumbi Aí eu vi que tava dançando Meio Michael Jackson Não, acho que é o Flamengo Michael Jackson? É Tu tá de pé descalço ainda o chinelo Eu tô? Sim, se puder Pega aqui, ó Presente pra tirar uma bota aqui, ó Eu tô com aquele sapatinho de fibra Simples, né? Sapatinho da de pé descalço Aí Acabou E agora ficou Agora ficou elegante É isso aí que eu quero No ano com cara de fibra Ó, batendo com o porreito Quebra igual Quebra igual, quebra bastante Ah, é? Sim, o porrete é porreito Tem que olhar o dano de bloco dele Entendi Vamos ver o que tem aqui Mais bala Nossa Tive com bastante bala daqui Cara, eu acho que agora É pra rua, eu acho Eu acho que agora aqui Já era Cara, sabe onde é que eu acho ácido? Ah Esses galpão na frente eu acho que tem Ah é, pode crer Eu acho que lá em cima tem as vezes ácido Vamos dar uma olhada, né gente? Pra não Mais coisa Eu vou abrir essa porta aqui Cuidado que vai dropar zumbi Ó lá em cima Eita Que susto Ó a cobra, ó a cobra, ó a cobra Não, 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 cobra, cobra Cobra? Aham, aqui no chão Aqui, aqui, ai, ai, ai Oi, hein Camargo não Viu de longe a cobra Cobra, tá lá atrás de ti, Abel? Não, eu tava te procurando, cara Que susto que ele veio com o teu banco É, tá relampejando já Ah, Abel, 6 e 16 já 6 e 16, pior Tá Marretada na cobra, aí, ó Ó Achei que tinha morrido Não, agora morreu Ih, lá em cima tem um Eita Cai zumbi, cai Cai daí e sai Caiu embaixo Pega que é teu Ah, o pitulinho Um pitulinho, tá aí Vou pegar esse aqui e a gente parte pra casa, então Ah Um monte de coisa que não é o momento Um vaso, cara, sério Nossa Uma pistola nível 4 aqui, ao menos Agora, como é que eu subo aqui em cima? Cai, cai Ah, porcaria Subi com o frame que eu vi uma caixa aqui em cima Não sei como é que eu fiz isso aqui, gente Foi bem louco Acho que é aqui mesmo Ah, tá, entendi Não, não tem zumbi aqui em cima Achei que tinha Hum, cara, vamos embora então Vamos pegar o que tem de útil aí Vamos E vamos partir na corrida Que o bagulho vai ficar louco Ok Deixa eu pegar a carne aqui, o couro Cordura Não sei o que É, vê o que é mais útil aí E o resto Acho que é principalmente coisa relacionada à arma que a gente vai precisar agora Certo Ah, isso aqui eu vou jogar Isso aqui Deixa eu ver Papel Papel faz bala de 12, né? Ah, mas a gente não vai fazer bala agora É, então eu vou deixar aqui Ah A gente vai vir aqui de minibike, aí sim Tem uma pistola aqui Um ácido Daqui a pouco eu tô no nível da minibike Eu tô morrendo de fome Peraí, Abel Vamos ver Pistola, bala aqui As fitas são boas Isso aqui Árvore Já encheu tudo aqui Pistola Esse arco nível 1 Não quero aqui Bom, é que você tá de bike e já vou indo, Abel Vai indo, vai indo, vai indo Deixa eu ver o osso aqui Útil carne aqui Ovos Isso aqui pra reparar as armas Isso aqui Ah, uns 25 barril Certo que sim Ah, semente Carvão A gente não vai usar tão cedo também Deixa aqui Ah, esse P tá aqui Show Voltou Acho que não deixei nada pra trás aqui Ah, isso aqui Esses metal são bons Deixa eu pegar o metal E deixar o papel Que eu peguei aqui Em outro lugar Próximo EP vai ser frenético Próximo EP vai ser frenético, gente Bom que vai ser O palão vai chegar no dia da lua de sangue Vai chegar na zoeira Já Ó, já começou o grivo Que beleza Vamos lá, gente Vamos pegar aqui Você me faz Ah, a camisa mina tá bem baixa Correi demais Rumos esta highway Muito estranho essa grama de papelão aqui pra trás Grama de papelão É, não tem a textura da grama Deveria ser tudo assim Sim, sim Tudo bem Acho que é uma mistura de bioma bugado com bioma desértico Nossa, com 59 de fome Minha estamina tá chegando Sim Tá chegando em 100 Eu tô com 50 de estamina Quase que eu tomei um óleo Cadê meu suco aqui? Deixa eu tomar Quase que eu tomei O quê? Eu botei óleo pra tomar Eu queria pegar o suco Vamos lá, gente Vamos lá Caraca Ah, vai dar tempo Duas horas Pior que a gente nem Nem pôs muros Que a gente queria Nossa, assim, né Mas é a primeira lua É a primeira lua, gente É Primeira lua Tenho certeza que vai ser bem fácil Bem mais fácil que a gente imagina Aí só pra trovar O jogo já manda um zumbi bolado É que na verdade eu tô nível 70, né Não é um nível tão baixo Pois é A minha base não condiz com o meu nível Mas paciência Vamos lá ver o que dá Tô chegando, tô chegando Acho que é aqui pra trás, gente Cadê? Ali tá o bar Vejo um bar Aí, Camargo Cadê nossa base, Camargo? Ah, deve ser atrás Deve ser atrás dessas árvores aqui Caraca, gente Nossa, não vejo nada Vou cair no espeto Cadê a base, Camargo? Meu Deus, gente Olha isso Cara, não consigo ver nada Aqui, achei Caramba, gente Que loucura, hein Tá loucura Vou deixar a bicicleta aqui Pega aí se tiver algum espaço Tá Se não tiver, também deixa Pega daqui a pouco Vou lá e volto Como é que você vai pra pegar? Segura aí nela E dar um pegar Não tem pra mim Ah, acho que eu tenho que desbloquear ela Só na cara Tô levando bastante bala aqui Agora coisas aqui embaixo Plástico, farol Até ovo aqui Colocar carne aqui pra você cozinhar Depois eu vou Come esse bacon aqui Que tá crítico Que negócio Beleza Vai, come aí Aqui eu tô botando algumas coisas Vai ter umas armas aí pra gente Tem alguma coisa assim Parquite Isso aqui o que? Isso aqui eu tô botando aqui embaixo? Não, não sei ainda Mas isso aqui vai aqui Aqui, aqui Isso aqui já Fita assim Mod fita vou colocar aqui Isso aqui Olha, é importante O osso vai aqui Bom, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Quero agradecer imensamente A companhia de vocês Então o EP de amanhã Vai ser a nossa lua de sangue E vai ser louco, hein, gente Meu Deus Camargo Valeu novamente É nóis, meu querido Deus E bora lá, gente O canal do Camargo tá na descrição O canal do Apalão também Tá ali no próximo EP Ele entra junto novamente E muito obrigado pelo apoio de vocês Valeu Falou Falou Tchau